É muito fácil aprender uma língua. Você vai ver. Vamos conversar? Namastê, gente. Você também? Você tá legal? Eu quero saber. E antes de começar esse vídeo, deixa eu já te pedir um favor. Dá o like ou dá o dislike. E também não se esqueça de se inscrever no canal e também tem que apertar o sininho das notificações. Fazendo tudo isso, você vai ficar sabendo sobre tudo que acontece no meu vídeo, no meu canal, enfim, qualquer coisa que aconteça aqui. Tá bom? Então tá bom. Lá vou eu dar uma dica que todo mundo me pede. Afinal de contas, eu moro na Austrália. Então se eu moro na Austrália, significa que eu falo inglês. Se eu falo inglês, significa que eu tive que aprender essa língua. Afinal de contas, a língua mãe de quem fala... não se ia falar brasileiro. Mas enfim, a língua mãe de quem mora no Brasil é português. Então não tem jeito. Pra morar na Austrália, você tem que aprender inglês. Só que todo mundo me pergunta como é que você aprendeu inglês. Ih, eu sou velho, eu sou velho. Olha, eu sempre gostei de línguas. Sempre achei inglês uma língua fantástica. Você vai entender porque eu tô falando assim, tá? Eu gostei de verdade, mas eu nunca aprendi direito até o dia que eu falei, quero aprender inglês. Aí fui trabalhar. Eu me matriculei num curso chamado IASIG, que eu acho que ainda tem no Brasil, já falei isso aqui em algum vídeo aí do... Enfim, do passado. E eu aprendi inglês sim, mas é aquela coisa assim, né? Você acha que você fala inglês até você se colocar numa situação que você tem que falar inglês de verdade. O vídeo aqui é pra dar dicas de como aprender a falar outra língua. E eu tô falando um pouco da minha experiência, porque faz parte. Eu, quando eu aprendi inglês, foi assim. Eu tinha uma professora que falava português e ela explicava algumas coisas pra gente em inglês. Então, por associação, a gente acabava aprendendo. Morando na Austrália, eu vejo que vem gente pra cá sem falar um A em inglês. Não sabe nem falar oi. Sabe o típico hi? Não sabe falar. E mesmo assim, entra num curso de imersão e não tem outra opção. Tem que aprender inglês na marra. E aprende uma coisa que eu acho muito maluca. Porque imagina, uma pessoa começa a falar com você em outra língua e você tem que aprender essa língua? É muito esquisito. E eu sempre acreditei nessa metodologia. Mas pra mim era muito fácil falar, né? Até porque, quando eu vim pra Austrália, como eu já dizia antes, no começo desse vídeo, eu achava que eu falava inglês. Eu falava, mas eu não tinha fluência. Então, era muito mais fácil eu chegar aqui, entrar num nível... Eu já entrei num nível intermediário. Tudo que os professores explicavam, mesmo sendo só inglês e mesmo eu não tendo fluência, não falando com essa agilidade toda, eu conseguia entender. Porcamente, mas eu conseguia entender. Então, pra mim é difícil pensar assim, ah, imagina que a pessoa não vai aprender. A pessoa vai aprender. E claro que vai aprender. Aprende, a gente sabe que aprende. Só que, eu sempre dizia o seguinte, quer aprender outra língua? Não traduza, só que eu traduzo. Tenta se forçar a ficar naquela língua. Por exemplo, coloca um monte de seriados, fica assistindo só inglês, coloca a legenda em inglês, faz tudo em inglês, que você vai aprender. Mas aí, ó, ó eu pagando com a língua. Porque eu se esmeio de aprender francês. E aí, eu vou te contar como tá sendo a minha experiência aprendendo francês. Bem que eu só tive três aulas, tá? Então, não dá pra aprender nada ainda. Só que, a minha metodologia é de aprender francês morando na Austrália, num país que fala inglês. Então, o meu curso não é com uma professora falando o tempo todo. Não é. Ela fala inglês com a gente, mesmo ela sendo francesa. E ela ensina expressões idiomáticas, ela ensina números, ela ensina abecedário, ela ensina algumas coisas que você tem que usar no dia a dia. É bem basicão, tá? Mas eu vou falar inglês. Inglês não, inglês já falo. Eu vou aprender a falar francês fluente, você vai ver. Pode demorar o tempo que for, mas eu vou aprender a falar francês. Anyway, ela conversa com a gente em inglês, aí ele ensina algumas coisas em francês. Olha, o povo fica com uma cara de ué, porque pra quem fala inglês, francês, não faz sentido nenhum. Pra gente que fala português, querendo ou não, é mais fácil. Mesmo que não dê pra entender nada, algumas coisas fazem sentido. Como, por exemplo, quando ela fala como ça se crie, que seria o como se escreve. Então, quando ela fala ça, que seria o it em inglês, pra mim é se. Então, eu nem preciso pensar, não sei nem se é pronóstico, não sei patavina. Mas eu sei, ah, isso eu sei. Então, o que acontece na minha cabeça? Olha que coisa mais louca aprender francês desse jeito. Ela fala francês, porque eu não entendo patavinas. Ela traduz pro inglês. Aí eu falo, ah, significa isso. E aí, quando eu sei o que significa, eu automaticamente acabo traduzindo pro português. Então, olha a maçaroca que tá sendo aprender francês pra mim. E a minha professora já fala. Pra você, é, mas vai ser muito mais fácil, porque você fala português. Você não tem que pensar muito. Só que vai ser mais difícil, porque você vai ficar traduzindo o tempo todo. E a gente sabe que não se aprende outra língua traduzindo. A gente tem que associar. É a mesma coisa quando alguém fala pra você a palavra laranja. Você sabe que laranja é aquela cor bonita, que eu adoro. Ou orange. Mas você vai por uma associação. Quando alguém fala laranja, você sabe que ou tá falando uma fruta laranja, ou tá falando aquela cor laranja. Você não tem que traduzir pro orange. Você entendeu o que eu quero dizer? E como é que tá acontecendo isso? Eu ouço a palavra em francês, que é traduzida pro inglês, que eu traduzo pro português. Eu tento não traduzir, mas fica impossível. Porque quando ela passa isso tudo pro inglês, fica mais difícil ainda de entender. E pro povo entender que a língua francesa é uma língua que tem gender, que tem gênero, que tem o masculino e que tem o feminino. O inglês não consegue entender isso. A pessoa que fala inglês não entende, não tem jeito. Então é confusão. Pra mim é mais fácil. Só que algumas coisas que são masculinos no português não são no francês. Mas tô aprendendo porcamente, mas eu tô. Mas tá sendo difícil, porque eu fico traduzindo o tempo todo. E aquela dica que eu sempre falo pras pessoas. Coloca um coiso aí, qualquer porcaria pra você assistir inglês o tempo todo. Coloca a legenda. Em inglês também que você vai entender. Fui fazer isso em francês, mas me ferrei de verde e amarelo. Porque quem diz que eu consigo entender uma palavra? Eu sei. Merci beaucoup. Je m'appelle Merson. Comment tu t'appelle? 1, 2, 3, 4, 5. Sabe essas coisinhas bem básicas? Aí você imagina. Isso aí que eu falo que não é quase nada. E aí eu vou assistir um filme. Quem diz que eu entendo? Não entendo porcê nenhuma. Então eu que te dou dica de como aprender inglês. Tô tentando fazer isso pro francês. Não tô conseguindo. Será que é porque eu sou meio burro mesmo? Será que é porque eu sou meio velho mesmo? Ou será porque o que eu tô falando é tudo errado? Não sei. Mas eu já percebi uma coisa. Eu tava reclamando da minha professora o tempo todo. Por exemplo. Ela tá ensinando um monte de coisa antes de ensinar o verbo to be e o verbo to have. Que eu acho que é imprescindível. Quando você aprende o básico do verbo, você começa a conjugar e pensar em outras coisas. Não é assim. Como I am, you are, he is, she is. E você sabe como é que funciona? Je suis, tu es, il est, el est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Você entendeu, né? Porque é muito parecido com o português. Enfim, eu acho que quando você entende isso, você vai colocando uma palavra ali, um substantivo, um adjetivo. E vai ficando mais fácil. Só que ela não foi ensinando isso. Eu aprendi isso na terceira aula. Eu tenho que admitir. Mas até então, ela ensinava coisas do tipo, je voudrais, que é uma coisa, eu gostaria. Quando você vai comprar alguma coisa. Je voudrais un coque. Que é, eu gostaria de ter uma coca. Uma coca-cola. Não é isso que você tá pensando. É coca-cola. Aí eu ficava pensando, como é que ela vai me ensinar a falar gostaria, se eu não sei nem falar ainda gosto. Eu não sei nem falar o presente do indicativo. Tá muito errado. Mas aí eu comecei a quebrar o pau, né? E ela falou. Emerson, eu estou te ensinando expressões. Não fica pensando no tempo verbal. Não fica pensando em nada disso. Só coisa que você vai usar no dia a dia. Quando você vai pegar uma informação, você sempre vai pedir. Si vous plaît. Mas tem essa coisa do francês. Que o francês é uma língua que tem o formal e o informal. Então pra você ser uma pessoa chique, você usa o formal. Vum. Se for uma coisa mais informal, você usa o tu. Que é o tu, né? Mas é o contrário em português. Aí eu perguntei, tá bom. Como é que eu falo? Então, s'il vous plaît. Se eu sou mais informal. É s'il te plaît. T. Porque T é o tu. Aqui vai entender. Mas você está entendendo como é complicado? Eu estou pastando. Mas eu botei na cabeça que eu ia aprender a falar francês. Essa era a minha resolução desse ano. Aí, ó. Palmas pra mim. Porque eu estou estudando e eu estou adorando. Não estou entendendo patavinas. Estou banhando até dizer chega. Mesmo todo mundo da minha classe achando que eu sou o melhor aluno. Afinal de contas, tudo pra mim é tão óbvio. Que chega a ser até difícil. Mas mesmo assim, eu estou pastando. Porque eu não sei se eu sou o melhor. Pelo fato de falar português, eu acho que isso complica muito. Pelo simples fato de facilitar. Nossa, que cabeça louca. Quem vai entender o que eu falo? Mas você entendeu, não entendeu? Então, tá bom. Eu quero saber de você. Se você está falando outra língua. Se você está aprendendo outra língua. Como é que está sendo essa metodologia? Você tem alguma dica pra me dar? Eu vivo dando dica. E olha aí, eu agora precisando de dica. Porque o que eu falo que é legal pra aprender inglês. Não está sendo muito legal pra que eu aprenda francês. Mas mais uma vez, deixando claro. Estou aprendendo francês que é traduzido pro inglês. Que do inglês é traduzido pro português. Então não é muito doido. Gente, mas eu também, ó, vou ser muito honesto. Ó, eu voltando pro assunto. Estou me sentindo orgulhoso de mim. Porque eu estou aprendendo francês baseado nos meus conhecimentos em inglês. Olha que fantástico. Isso me mostra que eu sou um cara muito fluente. Mesmo tendo um acento. Acento não é acento a palavra, meu Deus do céu. Porque é accent. Em inglês. Mesmo tendo um sotaque muito forte. Porque as pessoas pensam que eu sou francês ou italiano ou latino mesmo. Com sotaque ou não, eu falo inglês e falo muito bem. Claro que eu erro. Erro muita coisa. Mas eu falo. Então isso me dá um orgulho tão grande. Isso me mostra que meu inglês está muito bom. Mas também se eu não estivesse morando 11 anos na Austrália, pelo amor de Deus, né? E até exercendo meu cargo. Enfim. Você sabe. Você sabe. Mas é muito doido aprender francês sem ser puro francês e sem ser baseado no português. Sendo baseado no inglês. Me dá muito orgulho de verdade. Me dá muito orgulho de tudo que eu já conquistei com a minha língua em inglês. Ah, deixa eu fazer um adeno aqui no meio. Já que eu estou falando de francês. Tem um francês que eu adoro. Ele mora no Brasil. Mas ele fala português. Fala português muito bem. Então se você quiser dar uma assistida nos vídeos dele. Alexi. Ele fala. Olá, sou o Alexi. Sou francês. Morro no Brasil. Se você gosta de gente do bem. De um canal mais legal. De um canal que também te dá dicas de francês. Vá dar uma olhada no canal do Alexi. Que você vai adorar. Aliás, Alexi. Porque S em francês é mudo. Qualquer consoante no final de qualquer palavra é muda. A não ser que tenha um E na próxima palavra. Quando for um S. Então, S é. Vos et. Like, vos et. Então, vos et. Não sei. Tem nada a ver o que eu estou falando, gente. Mas, enfim. Dá uma olhada no canal dele. Porque o canal dele é maravilhoso. Eu me divirto. Além de aprender muita coisa. Não só em francês, tá? Mas é muito legal para você saber da cultura. É um canal maravilhoso. Vai lá. E pode ser que você venha através do meu canal. Porque a gente não se conhece. Nem sei se você me conhece. Mas, enfim. Eu conheço ele. Que é isso. Estou muito louco hoje. Tomei um remedinho. É isso. Já te pedi a dica. Você já sabe qual é a minha dica. Né? Se joga. Tenta não pensar. Se bem que eu estou pensando. Estou fazendo tudo errado. Mas, é isso. Você que vem pedindo dicas. Eu estou te mostrando, então, nesse vídeo. Como é difícil. Porque é muito fácil falar, né? Mas, viver a experiência não é a mesma coisa. Então, você sabe que eu também passo por isso agora. Toda santa semana. Mas, todo ano. A gente tem que tentar. Sempre o nosso melhor. A gente tem que tentar melhorar. E sempre aprender uma coisa nova. É isso. Já enrolei muito. Falei demais. Se gostou do vídeo, mais uma vez. Não esqueça de dar o like. Se não gostou do vídeo, pode dar o deslike. E também, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda hora eu tenho que pedir isso. E aperta o sininho da notificação. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Merci beaucoup. Ça va. Avientou, a tuta loura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho